A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trissi! Trissi! Goni! Dava, atrás! Bravo! Boa! 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 E aí! E aí! Fimiro, vai lá atrás! Fimiro, vai lá atrás! E aí! Fimiro, vai lá atrás! Fimiro, vai lá atrás! Fimiro, vai lá atrás! Faz tempo! No parques Toscano, vai lá atrás! Consa, senti! Apoio, vai lá atrás! Márce, senti! Tô! 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 Comis, senti! Não, não, não. Oh, oh, isso vale! O, 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 olha! Oh, isso é bom! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estiga, estiga! Estiga, estiga! Estiga, estiga! 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 Estiga, estiga! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Abre, não cita a dinaca nivota na toa primeira vez! Estiga! Vai funcionar! Bravo! 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 Evo, odače tu, pois t'ho izvedeste, t'ho dame, naprevi! Abre, abre, abre! Abre, abre! T'hoi, ve' comunica nivota nezine! Ode' comunica nivota nezine! T'hoi, traiti! Sica, t'hoi, traiti! Abre, osta'vi na vancata, oe! T'hoi, traiti! T'hoi, Roti teh! T'hoi, ari, ari! T'hoi, ari, ari, ari... T'hoi, s'pressa gote sa! T'hoi, traiti... É isso aí! Estとかçam quem! Bravo, Estとか! Ei, o que se sabe, cara! Tá vendo! Não, não, não... Tá com um boba! Cali, cali... Cali. Cali! Cali. Cali! Cali não. Jogos não, ele clube. É que não a mais puerto... Idão, vai para ele. Ok 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 ok. Ele vai para ele ficar! Foto de ele! Foto de ele! Foto de ele! . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos! Ficou! Ficou! Para o fim, para o fim! Para o fim! Para o fim! 2 3 4 2 4 2 5 4 5 5 . . . Escrição para o grupo No vamos no try Tem! Bravo! E eu estou aqui! Bravo! Verão! Abre! Abre, abre! Hero, atrás! Bravo, Stajko! Bravo! Vamos! Vamos! Não, 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 não. Depois, depois, depois! Davi, Leader, metre! Evite ... ramy. Ahn... Isso, isso aqui éühr Technology. Essa é porta! É? Quando estou morre com você, vai, brincadeira... Beupa com você e o por davr...? Muito odd... Bravo, encanta o padrão! Recebam a boca da boca... admira... Est 아무情forto! Estes estranhos! Estes estranhos! Estes estranhos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Aplausos Aplaus aplaus Ela DID Jijans Ó Kamb hullama direct Aplaus Vresta aí! Vamos! 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 Pato! Pato! Olha, pate� a chacabat. Não podemos nem dar de tudo, só. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí Exca Dese E aí, pega! Bravo, velho! E aí! 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 E aí, bota! E aí, gente! E aí! E aí! Bravo! Bravo, velho! Tchau! Bravo, velho! E aí! E aí! E aí! É aí a látima! E aí, você vai? É muito bom. E aí? Bem, bem, bem. Bravo, vem, Vanka! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bravo, vem! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! fahren 近 de tair oi, What's que? oi, isso , oi oi oi, oi Fimei meu, pega deslizamento O que você saiu? Olha já! Não é bom então! Acriem para quem não se sabe. Não vai? É, Nurante! No! Não... Vem, Nurante! Vem, tudo? É! Abreu! Abreu, abreu! Aqui está o mesmo! Abreu, abreu! Ajde! Abreu, abreu, abreu! Ei, 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 ei! Não, 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 não! Não, não! Abreu! Abreu! Abreu, abreu! 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 Beleza, Beleza! Dobre, cobren, cobren! Luz, clipe! Luz! Beleza, Beleza! Bravo, Beleza, Bluza! Bravo, Beleza! E de... Aura, olha, olha, olha... Dej, vele... Viden a direita, Beleza! Ata, bai, como você quer dizer? Ei, vai... Beleza, olha, vai! Isto, está, está. Bravo, Beleza! Beleza, vai! Obrigada! E aí, E aí, Miro, vamos lá, desprez, desprez, desprez! Um lá, predão, desprez! E aí, pode te informar, até mais. É a p Social? Isso, sim, e aí, na frente por lá! house! caralho, cdr. E aí, vai trece, vai, guerra! Ah, saco na centro, saco no centro do sol? Estou aí, estou aí. Bravo, homie! Bravo, homie! Vida aí, estai com! Vrta aí! Vrta aí! Vrta aí! Boa e чистa! Boa e páss! A, é um! É um! É um! E tem aí, está aí! Vamos dar-lhe! E aí? E aí você... E aí? A mena! É, a gente não está fechando This isento! Ei! Ei! Não ande que esteja uma de mim aqui, então pode chegar... Vou tomar isso... E aí... Eu levante, eu levante! Eu levante... Ou você está? Pode ser que você.. Não é um trabalho. Não é um trabalho. Vá! Bravo, espiáne! Bravo, espiáne! Cris, você não é de novo. Tchau, tchau! Bravo! Trigue, trigue, trigue! Triga! Assim! Super! Super! Super, espiáne, velho! Bravo! Vá! 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 Bravo! Prigue! Bravo! Bravo! Cris, 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 Vá! 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 Ai, não se apucou, não se apucou! Não se apucou, não se apucou! Ah, não, não se apucou! Bravo, Chris! . 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 Nossa, macho com que você está. Viste com que você está. Viste! Segura, segura, segura! Ei, Miru, Miru! Vamos lá, Miru! integrated... Erra, Erra, Erra... Erra, Erra... Erra, erra... Tanta,ا... Tanta,anta, tanta,anta! Ele, 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 ele. Eu te aboço, mas vai! Erra, eu te aboço! O que é isso? Vámonos, vamo! Vámonos, vamoом! Ei, come on! Vámonos! Vámonos, vamo! Vámonos, vamo! Vámonos! Você vai achar que é o tempo de eu levar, então. Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! No, no, no! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vocês estão nerviosos! Olha, vamos, vamos! Há, demanamento! Vamos, vamos! Vamos! Acha a pia! Cala, cala! Nemo da vida! Acha a pia! Acha a pia! Acha a pia! Brava! Brava! Eee! Aplausos! 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 Aplug جasba! Alboj! Odpoj! Dali za Ratujkuto! Zpoj C with the Kada Rusu iz Nicoise K Dogs is now a dernierAL Kud cross föli Cričkos Obrigado.